Era uma vez um rei, muito veidoso, adorava roupas novas, tinha joias no pescoço. A grande cidade onde morava era muito alegre, todos os dias chegavam estrangeiros, e um dia apareceram dois introjões. Era cada um mais esperto do que o outro. Ouviam falar da vaidade do rei e pretendem enriquecer a sua gosto, enganando, enganando. Ouviam falar da vaidade do rei e o que fazem aqui? Ouviam falar da vaidade do rei e 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 do rei. Ouviam falar da vaidade do rei e 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 do rei. Senhas!!! Porque é feito de um tecido. Que são as pessoas muito inteligentes... Em biglenteisimos, masержal em biglenteis... E muito competentes... Porque sim...umbedentíssimos! Podem ver! Enfim, sou mesmo que a venha necessidade é o mestre! Pode ser muito útil. Posso distinguir entre os inteligentes e os estúpidos. Posso até descobrir quem não trabalha bem no reino. Mas custa caro, mas Fado, custa caro. São necessários rolos e rolos de fio de seda e de ouro. E de ouro, mas Fado, e de ouro? Dá-vos todo o ouro que quiseres. O reino pensou que gostaria muito de saber como iria ao trabalho. Iria mandar-se um velho e o resto-ministro aos teselões. E depois iria mandar outro cortesão honesto. Precisava de saber se a obra estava adiantada. Mas os alfaiates apenas fingiam fazer tudo. E aí? 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 O rei vai ser estúpido! O rei nunca vi a ensino competente! Nunca nenhuma roupa do rei for tão aplaudida! O rei vai nu! Exclamou-me a criança! O rei vai nu! 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 E pensou que as pessoas tinham razão! Lá são um rumo a te imaginar e por cima do ombro! Ai, a tua corrente regressa ao palácio! Eu gibi Naaaaaam! 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 Good auch! Ai, ai, ai! Tch! Ai, ai! Aia, a 레is. Legenda Adriana Zanotto